Fala galera, estamos aqui para mais um Alcatea Online. Eu estou hoje com duas máquinas, com o Ricardinho e com o Pathy, para um treino bacana, um emão de 12 minutos. Letra A, letra B. Na letra A teremos um complexo de levantamento de peso olímpico, adaptado para anilha, medibol e querobel, ou qualquer pedro que vocês tenham em casa e conseguem fazer. Primeiro movimento do complexo, vão ser seis deadlifts, esse movimento, depois seis Hang Power Cleans, e no final seis Power Jerks. Beleza, esse vai ser o minuto A. Terminou dentro de um minuto, tempo que sobrar, descansa, para o minuto B, iremos fazer um Overhead Plate Lunge. 24 repetições. Mesma coisa, terminou. Olha o tempo, o tempo que sobrar, descansa, e vai repetir novamente esse. Doze rounds, seis rounds de cada letra. Acabou, terminou o treino. Beleza? Então, preparados? Preparado? Então, vamos nessa. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal